Oi gente, eu aqui no mapa procurando a prefeitura, parei aqui na esquina Parei aqui nessa esquina pra procurar no mapa onde que era a prefeitura E, olhando no mapa, é esse casarão aí, só que é do outro lado, já tirei foto daqui Um lugar bem bonito aqui Vou andar um pouquinho Olha só que bonito essa casa Tem um negócio lá em cima Vem aqui pra galera tomar cerveja Olha só que legal, aqui eu já tinha visto vindo antes pra tirar foto Aqui tem umas bandeirinhas da Alemanha Vamos dar uma olhada pra cá Vamos ver o que que tem aqui Ah é, ali tem uma plaquinha ali Acho que eu tô aqui, Hathouse Tô bem aqui no número 1 Aqui no número 1 é a Hathouse Isso aqui lembro, ali é a biblioteca municipal Isso aqui me lembra um pouquinho daquela praça que tem lá em Frankfurt Uma porrada de bicicleta ali Tem uma porrada de bicicleta ali Tem uma galera petrificada ali O primeiro lá do canto Tô vivendo lá em 1437 Não sei porquê Aí aquela mina lá, não sei Que legal Cala a boca, pirralha Olha que legal Essa ruazinha aqui Cala a boca, diabo Olha que legal Pena que o som de fundo não é muito bom É isso aí Vou andar mais um pouco Obrigado 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 Obrigado